Então agora a gente vai ver na prática um outro importante ponto de segurança, que é justamente o XSS. Como que ele funciona? Então que eu tenho um arquivo chamado xss.php, novamente estou misturando PHP e HTML, não me julgue por isso, é só para exemplo didático mesmo, mas com certeza você já viu um código assim. Enfim, então, se você atualiza aqui, acessa o nosso xss.php, está aqui, listando, enquanto está apenas HTML. Então aqui eu vou usar uma listagem padrão, como você faria, provavelmente. Então eu vou vir nesse t-body aqui, onde vai ficar duplicando dentro dele. Faço a abertura do nosso PHP. Aqui então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um require-ons, deixa eu copiar daqui, todo lugar que a gente já fez. Faço um require-ons da nossa conexão. Uma vez que eu fiz a nossa conexão, crio a nossa carry aqui, select. Aqui eu estou rodando com o carry mesmo, mas se eventualmente tiver parâmetros, aí você tem que utilizar aqui prepare. Então, tanto faz. Se você quiser utilizar o prepare, conforme eu já mostrei, em verdade, nem precisa criar essa variável ali em cima, a gente pode até fazer uma única linha, menos linhas. A gente faz um result execute. E aqui a gente faz um fit all. E tem aqui o nosso for it. Beleza. Eu faço a abertura do nosso for it aqui, ok? Para listar todas as nossas linhas que retornou. E aqui no final, eu faço o encerramento dele. Vamos ver aqui, ó. Tem que listar uma linha. Vamos ver aqui. Definido. É cars. Ah tá, está indefinido a tabela cars, porque a gente realmente não criou essa tabela. Então, vamos criar ela aqui, ó. Tem aqui, ó. Criar a nossa tabela. Vamos ver aqui. Criou a nossa tabela. Já vamos inserir um registro padrão. O segundo registro já está danificado. Ele já está complicado. Aí. Já está listando. E agora aqui vamos só colocar valores que venham do banco. Vamos corrigir aqui, ó. Aqui eu vou imprimir dessa forma. Então, eu faço a abertura do PHP. Echo. Pego a nossa row. Imprimo a coluna ID. Vou fazer isso para os outros também. Pegando isso aqui. E aqui eu coloco... Aqui não é o... É o branch. O model. Coluna model. E por último, a coluna year. Certo? Atualiza aqui. Está aí, ó. Mostrando exatamente os valores dentro do banco. Aqui. Uma carry normal. Embora o código está estranho. Porque a gente não utilizou nenhuma... End de template. Seja o Blade. Outro. Seja o que o Symfony Woodland. Que é muito bom também. O Twink. Enfim. Então... Embora o código aqui está estranho. Mas é um código que com certeza... Você já passou por isso. Ou ainda passa. Espero que mude esse cenário para você. Enfim. Está funcionando. E qual que é o problema desse código aqui? Ele está suscetível a falhas. Tanto faz também. Eu vou imprimir aqui. Só para nível de curiosidade. Dessa forma. Vai dar na mesma. Aí. Vai dar na mesma. Isso aqui está suscetível a falhas. Por quê? Eu posso fazer agora um XSS. Como isso funciona? Imagina que em algum momento o usuário cadastrou esse... Esse carro. Então a gente tem um formulário de cadastro. Cadastro é o carro. E no momento de inserir. Por exemplo. O... O nome. No caso. O modelo. Do carro. Ele vem e coloca um script. Então faz um script. No caso que eu estou dando simplesmente um alert. Estou na página hackeada. E fecha o script. Mas pensa por exemplo. Podia colocar aqui para mudar o título. Podia mudar o... O content. Podia mudar o body. Podia simplesmente não mudar nada. Mas de forma ali oculta. Estar... Trauleando os dados. Podia estar roubando os dados. Podia estar... Não precisa nem se acrolear. Porque eu estou rodando isso internamente dentro do servidor. Então veja que as chances são infinitas. Eu podia roubar sessões. Podia roubar cookies. Podia pegar informações sensíveis. Então eu tenho acesso a toda essa infinidade de opções. Dentro do servidor por conta disso. Então eu vou inserir essa linha aqui. Para mostrar o grande problema. Vai ver que... Quando eu não utilizo ali. Por exemplo. Aquela técnica que a gente usou na aula passada. Com o pé da aula aí. Para evitar esse carinjector. E mando passar. Deixa eu passar isso aqui. Aliás. Nem que eu deixei passar. Eu não higienizei a variável que eu mandei para dentro do nosso ponto de dados. Então você tem que higienizar essa variável. Então não higienizei a variável. Aí eu vou lá. Permite essa inserção. Exatamente do jeito que o usuário mandou. E para higienizar a variável. Tem aquela variável. O filter VAR do PHP. Tem outras técnicas também que você pode utilizar. E vamos atualizar aqui para ver brincadeira. Olha. E atualizei a página hackeada. E perceba que eu podia dar uma página hackeada. Eu podia mudar o título. Eu posso mudar o conteúdo. Eu posso mudar a cor. Eu posso fazer o que eu quiser. Então sim. Não tem limites para isso. Vou mostrar aqui o código fonte. Aqui o código fonte. Está aqui o script rodando cru. Então isso é uma página que está extremamente vulnerável. Como a gente faz para resolver isso? Eu vou deixar essa aqui hackeada mesmo. Vou duplicar ela. Vou chamar ela de fixed. Essa próxima. Fixed. Corrigido. Beleza? Eu já abri essa fixed. Embora ainda não ficou corrigida. Só para a gente não. Não irmosca depois. Veja que ela ainda está aqui. O que você faz? O próprio PHP te entrega essa funçãozinha aqui. Camada. HTML. Entities. Basicamente isso. Então você vai fazer isso em todas as impressões. No caso porque a gente está utilizando o PHP. Se você estivesse utilizando uma engine de template. Seja o Blaze. Seja o Twing. Ele faz de uma forma muito mais precisa. E mais elegante. Vou fazer o mesmo para o nosso brand. Com tudo que vem do usuário. Você utiliza esse HTML. Entities. Aí você pode ver a documentação dele. Que basicamente ele explica o que ele faz ali. E aí. Atualiza aqui. E veja que. Já não está hackeada mais. Então se ela está lisa. Olha só. Porque se eu olho o código fonte dessa página agora. Veja que ele converteu. Para a entidade HTML. Então ele pegou aquele script. Abertura do script ali. E converteu isso. Então veja que eu também poderia ter pegado. Esse próprio script. No momento da entrada. Higienizada a variável. Com essa própria função. Embora existem outras funções para isso também. Enfim. Então só de fazer isso aqui. Por mais que no banco de dados. Tenha uma entrada que já está errada. Às vezes você pega um banco de dados. Legado que já tem esse tipo de histórico aí. Por mais que eu pegue esse tipo de cenário. Utilizando essa técnica aqui. Extremamente simples. Já resolveu esse caso para a gente. Então só de fazer isso aqui. A gente já está protegido. Contra o ataque de XSS. Então é isso aí. E bora continuar.